Oi pessoal, tudo bem? Hoje o minuto começa com a audiência pública que ocorreu em Santana da Araguaia, na região sul do estado. O objetivo do encontro foi discutir sobre o projeto Fosfato Santana, de beneficiamento de minério fosfato para a fabricação de fertilizantes voltados à agricultura. A reunião foi no último dia 10 e contou com a participação de mais de 300 pessoas. Você pode acompanhar as informações aqui pelas nossas redes sociais e também no nosso site. O governo do estado, por meio da SEMAS, implementou o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos do Pará, que vai atuar na modernização dos procedimentos que envolvem a autorização do uso de recursos hídricos aqui no estado. O sistema foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Nesta fase inicial do sistema, é possível solicitar de forma automatizada a declaração de dispensa de outorga para a captação de água subterrânea, que são os poços tubulares. Tudo via internet. Para mais informações sobre o sistema, é só dar um clique no nosso site. E o governador do estado, Simão Jateni, e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Luiz Fernandes Rocha, apresentaram o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, o CIMAM, ao presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho. O encontro serviu para que a fundação conhecesse melhor sobre o trabalho que é desenvolvido em prol da proteção dos recursos naturais aqui na nossa região. A Fundação Roberto Marinho é uma das apoiadoras das atividades de preservação ambiental aqui no nosso estado. Então essas são as nossas notícias. Para mais informações, já sabe, semas.ba.gov.br. E não esquece de acompanhar as nossas novidades aqui pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau!